Olá, o Léo Rodrigues, ela sobrou com o time da Aparecidência, vem o Ederson, ajeitou para o pé direito, mandou de longe, espalmou, sobrou, GOOOOOOOL! É de Alex Henrique, é o terceiro da Aparecidência, no rebote estava lá o camisa 10, Alex Henrique pegou de primeira, e ele marca o terceiro gol da Aparecidência, chegou conferindo, Vila Nova 1, Aparecidência 3. Para a jogada do Ederson, Ed, atacante que tem... Olhada, mais uma conferida, partiu para a bola, o Washington bateu na barreira, ela sobrou, tocou, GOOOOOOOL! É de Alex Henrique para Aparecidência, na cobrança de falta, a bola sobrou limpinha para o camisa 10. Chegou, tocou no canto, põe Aparecidência na frente, Alex Henrique, Vila Nova 0, Aparecidência 1. Olha o Alex Henrique aí, ó, sobrou livre, ele bateu, tocou no canto, depois da cobrança de falta de Washington, Aparecidência 1. Vai para a cobrança, o Alex Henrique, autorizado, paradinho, Alex bateu, GOOOOOOOL! Comemora o torcedor do Camaleão, Alex Henrique, colocando esperanças na torcida da Aparecidência. Ficou parado o Marcelo Rangel, que categoria do Alex Henrique! Gol da Aparecidência, 2 para o Goiás, 1 para a Aparecidência, Paulo Stein. Olha, mais uma vez, parabéns. Da Aparecidência, Elias também de pênalti, descontou com categoria. E o Alex Henrique decretou a vitória de Toledo, Aparecidência 2, a Napolina, 0. A concentração do Matheus Pazinato, Alex Henrique, parou, bateu, GOOOOOOOL! Gol da Aparecidência, finalista! A Aparecidência é finalista! O Alex Henrique empatou para a Aparecidência e ficou assim. Ficou para a Aparecidência e ficou assim.